Episódio de hoje, perdido no supermercado, versão brasileira, relaxa, bichinho, não vou te esmagar, eu só tô olhando Ô mãe, olha que uma notícia, o Jeff disse que eu posso ficar na casa dele Você me leva até lá de carro? Ah, leva o filho, mas primeiro vamos fazer umas comprinhas, eu consegui juntar todos os cupons Ué, cadê o do sabão pra máquina de lavar? Eu sei que tá aqui Ah, tá falando sério? Não tem graça ir no supermercado, é a coisa mais sem graça que você pode fazer na terra Fala sério mãe, não existe nada mais sem graça Clarencio Tá bom amor, sobrinhos da comida Deixa só eu conferir rapidinho e ver se eu trouxe todos mesmo Trinta centavos a menos em atum, feijão Promoção Uau Senhora, onde conseguiu esse carrinho? Qual é a velocidade mais uma deles? Seu Grosso Carinhos O que é? Isso é falta de educação A gente só tava conversando sobre carrinhos Paixão sem graça, laranja sem graça, aipo sem graça, opa Aí, aipo, sai daí, ninguém te convidou Olha só Tem que ver O que é aerei? Pé finds